E tem confusão à vista entre os poderes em Mato Grosso. E a briga é por dinheiro. O governo estadual entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal para anular o aumento no valor daquelas famosas emendas parlamentares tão sonhadas pelos deputados estaduais. Atualmente, o valor dessas emendas fica em torno de 11 milhões de reais para cada parlamentar, totalizando por ano 260 milhões. Só que mudaram a Constituição do Estado e o valor para cada deputado daria um salto para 28 milhões. E anualmente, a pancada seria de estratosféricos 650 milhões. Na reclamação que fez ao STF, o governo está alegando vício de iniciativa, além do que a aprovação desta emenda constitucional seria ofensiva ao planejamento do Estado, já que o aumento não caberia dentro do orçamento para o ano que vem. Porque o impacto financeiro ficaria próximo de 300 milhões de reais. A situação e a oposição na Assembleia, é claro, já estão esperneando contra a decisão do Palácio Paiaguais. O deputado Eduardo Botelho disse que ficou surpreso com o recurso do governador, acrescentando que a Assembleia vai se defender no Supremo. E em caso de uma derrota judicial, já teria inclusive um plano B, que ele preferiu não revelar. O fato é que a gritaria será enorme, com potencial para gerar uma crise entre o Executivo e o Legislativo. Não se pode esquecer que 2024 é ano de eleições municipais. E a indicação de obras nos municípios acaba rendendo dividendos políticos. A expressão mais usada é que esse trabalho proporciona retorno eleitoral. Mas o que muita gente se pergunta é por que os deputados brigam tanto por essas emendas milionárias. Mas, olha, deve ser apenas um esforço republicano. Nada. Nada além disso.